Na semana santa, o consumo de palmito in natura aumenta e muito. E é uma tradição aqui no estado em fazer a famosa torta capixaba. Um dos ingredientes é o palmito. Vamos então até São Mateus conhecer a produção do tipo mais consumido de palmito, o pupunha. Uma semente que vem de longe. Quem trouxe foi o produtor rural Adilson Pereira. A semente de qualidade que a gente tem no Brasil hoje é importada do Peru. Eu comecei com esse trabalho em 1990. Eu descobri uma região na Amazônia peruana onde tem ele com 100% sem espinho, que é o caso dessa área aqui. Para tentar evitar as viagens até o Peru, o agricultor começou a produzir as próprias mudas. Toda essa área tem ao todo mil pés de palmito da espécie pupunha. Mas esses não são plantios comuns. Aqui funciona um banco clonal de sementes com melhoramento genético. Então aqui funciona um banco clonal, é isso? É um banco clonal com a função de produzir semente já melhorada, de uma espécie procedente da Amazônia peruana. E depois de alguns meses a palmeira atinge esse tamanho. Os frutos já começam a aparecer. Na verdade esse aqui é um fruto já originário desse melhoramento genético que nós estamos fazendo. E dentro desse fruto tem uma semente que é um coquinho. E a gente abrindo o fruto encontra este coquinho. Este coquinho é a semente. Das sementes para a área de plantio. E olha só o tamanho da propriedade. São palmitos in natura, produzidos no interior de São Mateus, norte do estado. Ao todo 20 hectares de área plantada. A propriedade tem 120 mil pés de palmito da espécie pupunha. 30 mil serão colhidos agora para o período da quaresma, na Semana Santa. E daqui toda a produção será levada para municípios aqui do Espírito Santo. Então a gente vai agora na Semana Santa já ter uma perspectiva de fazer um corte de pelo menos 30% das plantas. E é importante frisar que essa é uma planta que perfilha. É uma planta que eu vou cortar a planta mãe e os perfilhos vão crescer. E dentro de seis meses no máximo eu já tenho o perfilho em ponto de corte. E a história do palmito com a Páscoa começou há muito tempo. Com a chegada do colono português, ele vai pegar o palmito que o índio já conhecia, os mariscos que o índio também comia. Então ele vai fazer a torta, ele vai juntar a farinha, farinha de trigo, e aí vai juntar e vai fazer a torta. Essa torta é conhecida no Brasil todo. Durante a Semana Santa, essa tradição católica de não comer carne na Semana Santa ou na Sexta-feira da Paixão, isso aumentou. Nesse período, onde o consumo é maior, o IDAF está de olho. As fiscalizações são feitas nas estradas, rodovias, mercados municipais. A pessoa tendo a documentação, tendo a autorização de corte, ela pode vender o seu produto legal. A pessoa lógica, a pessoa que não tem posse desse documento, a pessoa está ilegal, ela pode sofrer as sanções previstas em legislação. E quem quiser se legalizar para vender o palmito de açaí ou pupunha, precisa procurar um escritório do IDAF para obter a autorização de corte. Se a produção tiver mais de 5 hectares, é necessário solicitar uma visita da equipe do IDAF. E aí Se a produção tiver mais de 5 hectares, é necessário solicitar uma visita da equipe do IDAF.